Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E hoje, gente, além de mostrar essas lindas fofinhas aqui floridas, as minhas falenopes, quero falar com vocês sobre a Orquídea Zygopétalum, sobre o meu cultivo, como a luminosidade, as regas ideal, substrato, adubação, vaso, e além de mostrar floração, fazer um replante aqui com vocês. Mas antes, gente, já quero pedir um like aqui de vocês para esse vídeo que está repleto de dicas sobre a Orquídea Zygopétalum e quem é novo aqui e gostar do conteúdo, a se inscrever. E olhem só, desde que eu comprei, como ela se desenvolveu, está apertada já nesse vaso. Eu comprei em outubro de 2021, quase um ano e meio que eu tenho, segunda floração comigo, e é muito linda, gente. Essas cores aqui, delas são perfeitas. E esse labelo, que dá um contraste e deixa ela bem diferenciada de outras Orquídeas, né? Ela é um híbrido de Zygopétalum. A minha é Zygopétalum BG White. E cada vez mais esse gênero tem sido gerado para fazer cruzamentos, inovar nas formas e cores das Orquídeas, gente. Pois além de ser encantadora, ela é muito perfumada. O perfume é bem forte mesmo. E muito bom. E esse gênero de Orquídeas, pessoal, tem cerca de 15 espécies reconhecidas. Mas apesar do número de espécies ser pequeno, há uma grande quantidade de híbridos de Zygopétalum. E essa espécie de Orquídea pode ser tanto epífita, rupículas ou terrestre. Elas existem desde o Peru e Bolívia até o Paraguai e Nordeste da Argentina. Sendo que no Brasil, onde todas as espécies se fazem presentes, por ser considerado seu centro de dispersão. Comuns na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, elas são encontradas em locais saturados de umidade, em meio ao capim, sobre diversas espécies de samambaias, em frestas de rochas, onde acumulam-se detritos vegetais e mesmo, eventualmente, sob tronco de árvores. Ocorrem em regiões de baixa e média altitude. Geralmente, as pétalas são esverdeadas, pouco intensamente imaculadas, de marrom e labelo branco, ou lilás, quase sempre estriado de roxo azulado. As hastes são normalmente longas e eretas, e elas são mais longas que as folhas. Geralmente na horizontal, e ela brota da base do pseudobulbo. Apresentando de 4 ou 15 flores médias ou grandes. Enquanto a temperatura, o bom seria fornecer a orquídea uma temperatura entre 21 a 27 graus, durante o dia, e à noite, cerca de 14 graus, seria o ideal. E para a gente ter maior sucesso no cultivo dessa orquídea, seria que não tivesse temperaturas menores que 10 graus, e nem maiores que 30 graus. Mas, gente, todo mundo sabe que eu moro aqui em Caxias do Sul, no sul do país, né? Onde o inverno é rigoroso, com temperaturas até 0 grau, temperaturas negativas, muitos dias não ultrapassando, nem mesmo durante o dia, de 5, 10 graus, e à noite bem mais frio. Porém, eu estou conseguindo cultivar ela muito bem. E quanto à iluminação, ela normalmente, em seu habitat natural, essas orquídeas recebem um sombreamento médio de 60 a 70%. Então, ela é uma orquídea que não é muito exigente quanto à iluminação. Muitos até cultivam dentro de casa. Claro que precisa ser no lugar bem claro, com bastante claridade. E até numa varanda mesmo pode ser cultivada. Ela não tolera o sol direto, porque pode queimar suas folhas. Eu estou cultivando ela aqui na tela de sombreamento de 50%, mas bem abaixo das cateleias, e sempre com uma folhagem ao redor. Mas agora eu decidi, depois do replante, de deixá-la aqui na bancada, perto dos cimbidions. E quanto às regas, vai depender muito da região que a gente mora, do clima, e do substrato que a gente vai replantar a nossa zigopetalum, né? Eu, em média aqui, no verão, eu rego de 4 a 5 vezes, e no inverno, de 1 a 2 vezes. Na semana. Porque mesmo ela precisando de uma umidade mais alta no ambiente, não convém que o substrato fique sempre encharcado, né? Para não apodrecer as raízes. Então, se estiver na dúvida, uma dica é colocar o dedo no meio do substrato, e se estiver ainda úmido, esperar mais um dia para regar. E o vaso mais utilizado para replantar a zigopetalum seria o vaso de plástico, pois ele segura mais a umidade, que seja um vaso alto, porque ele tem as raízes bem parecidas e os secadores simbidions. E também já vi cultivos no vaso de barro e nos cachepôs, e se desenvolveram bem. E sobre o substrato, elas se dão muito bem com casca de pinos, fibra de coco, carvão vegetal, o musgo, né? O esfagno. E para garantir uma boa drenagem, a gente pode estar colocando pega-brita no fundo do vaso ou isopor. Já vi muitas pessoas cultivando só na terra, mas eu vou fazer o replante aqui com o mix desses substratos. Ela precisa de uma boa adubação, uma adubação regular para se desenvolver saudável e produzir lindas flores, né gente? E o ideal é utilizar um adubo específico para orquídeas, um adubo da sua preferência, que seja rico em nitrogênio, fósforo e potássio. E passada a floração, gente, eu vou fazer um novo replante. O vaso já está pequeno para ela, ela já não tem muito espaço. Então, eu escolhi esse vaso aqui, que é de cartola também, igual eu faço os replantes dos cimbidions. Esse vaso já está pequeno para ela, olha só. A nova brotação já está saindo do vaso, ó. E eu escolhi esse vaso maior porque o azigopétrum também, elas dão bastante raízes e elas crescem bastante. Então, é bom o vaso maior, né? E geralmente, como eu faço nos cimbidions também, eu não vou cortar as raízes, só vou ver se está bem saudável. E aí, observar o substrato também, olha só, saiu bem fácil. E olha só como elas são bem parecidas as raízes com os cimbidions, olha. Bem grossas as raízes e estão bem saudáveis também. Agora, eu quero olhar o substrato porque eu tinha visto que era esfagno em cima. Observando, aqui tem umas pedrinhas, muito bom para fazer a drenagem, né? E também tem junto palha de arroz carbonizada, olha, estou olhando, que é um excelente substrato também, né? E quero comprar esse substrato porque ele é muito bom. Vejo várias amigas aí fazendo os replantes e é maravilhoso. Olha só que bubo mais gordinho, ó. E esses ossos atrás já caiu quase todas as folhas, ó. Então, eu não vou fazer divisão da planta também, não vou cortar as raízes, porque eles estão bem saudáveis, né? Então, vou fazer o replante. Eu já coloquei as pedrinhas no fundo desse vaso, ó. As que tinham, coloquei mais um pouco. Vou colocar isopor, pedrinha brita, carvão. Olha só, no fundo do vaso para dar bastante drenagem para ela, né? Porque é uma orquídea que gosta de umidade, mas não encharcamento, como toda orquídea, né, pessoal? Então, eu vou posicionar bem no cantinho, a parte traseira, deixando espaço para o broto, para os novos brotos nascerem, né? E o substrato que eu vou fazer o replante da Zigopetron é o mesmo dos cimbidions, é terra vegetal, casca de pinos, carvão e até um pouquinho de esfagno tem ali também. Isso aí eu utilizo de outros replantes, pessoal. Vocês podem estar guardando, né, substratos bons, né? Pode dar uma lavada no substrato quando a gente faz os replantes e deixar, deixar secar e misturar aí com a sua terra, pode ser a terra do seu quintal, pode ser uma terra comprada também. Pode também misturar bem pouquinho uma areia grossa de construção. Eu coloco um pouquinho de serragem, né, que eu deixo ali na minha horta, sempre comento para vocês nos meus vídeos, né? A serragem bem fininha, então eu deixo curtindo ali com a terra, com restos de cascas de frutas, legumes, e ali eu deixo um bom tempo, seis meses, um ano ali, e aí quando ela está bem curtida já, bem misturada, de vez em quando eu vou ali misturo um pouco aquela terra, aquela serragem, aquelas legumes, frutas, né? E depois eu uso nos replantes daí. Misturando sempre, né, com casca de pinos, carvão, algum restinho de esfagno também, né? Misturo tudo e aí eu uso nos replantes. E, gente, comecei a conversar com vocês e me esqueci que eu quero já adubar. Então, eu estou tirando um pouquinho de terra que aí eu vou entrar com a adubação já. Eu adubo de dois a três meses, né, que eu tinha falado para vocês. Minha adubação é o Bokashi ou meu adubo caseiro. Eu fiz aí com vocês, né? No final desse vídeo eu vou deixar para vocês assistirem. E na descrição do vídeo também eu vou deixar o link para quem quiser aprender a fazer. É muito bom esse adubo. Ó, eu coloquei umas duas, três colheres rasa na terra, né? A gente faz um buraquinho ali e aí o adubo ele vai lentamente ele vai passando para a planta. Olha só, é só colocar a terra em cima e aí tu vai conforme a gente vai molhando ela vai absorvendo, né? E aí eu faço a cada dois, três meses eu vou ali e coloco faço a adubação daí. E terminou o replante, gente. Olha só que lindo que ficou. E além desse broto lindo aqui que deu a floração tem um brotinho bem pequenininho ali se desenvolvendo. Então é aguardar para ele se desenvolver, né? E depois que a gente coloca o adubo é sempre bom dar uma regada, dar uma molhada na terra. Porque daí o adubo e o substrato vão se misturando lentamente e a planta já vai absorvendo todos os nutrientes, né? Da adubação da adubação orgânica que ela é mais lentamente absorvida pela planta, né? E agora eu vou deixar elas perto dos cimbidios perto da bancada aqui do lado não vou mais pendurar ela vou deixar ela ali pertinho dos cimbidios daí. Então era esse o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um replante espero que vocês tenham gostado da zigopetron fiquem todos com Deus e até mais, gente. Até o próximo vídeo um beijo no coração de cada um